Desafio qualquer um aí do chat A matar mais gente do que eu na partida Já fiz 28 kills numa partida E aí chat, quem de vocês já conseguiu fazer 28 kills Sem prova Por que que tá bloqueado As minhas garrafinhas Ela tá com A garrafinha? Ela tá com o símbolo de bloqueado Só vocês também Fazendo as coisas dos outros aí, meu irmão Iam cair daqui O amigo vai tentar lá salvar ele Estamos contando com isso Ele tá tentando Entrar na casinha pra se esconder Foi O outro tá correndo pra cá É Na vida lá Boa mão Tem um que tá quase morrendo aí Descanto, ó Derrubei Tem mais um Novamente, porque ele não caiu direto não Ele tava engajando Ó lá, no meio da rua É Consegue marcar? Tá marcado já Agora apareceu Agora apareceu Quebrei o shield dele Tá mazer Tá marcado No lobo vai matar O lobo vai papapá Eu tô direto Era o último do squad Direto Opa carro vindo. Ó tem squad aqui, squad aqui. Algo chegando hein. Tem mais de um squad aqui hein galera. Eu tô contigo aqui. Olha, olha lá. Chegou a ameaça pra perto. Ai tomei, tomei pela seta guarda. Oi? Espera que eu treinei pra ir. Cai, cai. O cara tá aqui, segura, tá comigo no andar. Tá vendo aqui? Matou, levou. Filho da puta, pegou a minha arma dourada. Pegou não. Porra como é que esses caras me levam tão rápido? O cara desceu pela corda. Ah, tem que subir aqui comigo. Oh. Tem mal lá embaixo, tem mal lá embaixo. Um ramonco. Puta, e a safe tá aí né. É, eu caí. São dois embaixo hein. Pelo menos dois. Mal pega o nuvem de cura, o leva de cura. O cara é maluco imortal mané. Aí pega o meu bad, pega o meu bad. Pegaram? Pegaram? Ah, pegou. Faltou dar a mão, desculpa. Eu peguei o bad lá atrás hein. Onde é que todo o ramon? É esquerda, esquerda. Mó, esquerda. Caiu. Caiu. Traz de turma, aí. Direita, direita. Direita. Aí, esquerda. Vivo, vivo, vivo. Obrigado. Tem mais um cara ainda vivo hein. Já. Vamo pra safe. Vamo pra safe, ô Pereira. Tá com gancho não? Tô. É, eles mudaram esse gancho né. Ficou mais legal. Acho que tá... Era meio bugado porra do meu. O cara tá aqui perto ainda hein. Aqui. Aaaaah, quase. Boa porra. Pera boa. Boa, Pera. Caiu. Caiu direto. Esse é o nosso meninão. Vivo marcar aqui em algum lugar pra vocês. Ih mano, tem dentro aqui ó. Acho que aqui talvez seja mais jogo hein. Vamo lá. Tem uma treta aqui da nossa esquerda que eu não quero pegar agora não. Então melhor vir pro meio da cidade, que tem um lá no meio da cidade, mas vai ser complicado. Não, não, tem um lá na direita, perdão. Falei esquerda. É naquele lugar mesmo que você marcou. O gancho é muito maneiro, né, cara? É, muito legal. Eu só não admito que você não tem skin do Homem-Aranha, irmão. Não admito. É verdade. Eu também não. O Ressa? Quem é esse carro? Aqui tá com o Pereira, tá com o Pereira. Cuidado pro Pereira, tá aí dentro. Sem visual. Pereira, você tá me ouvindo, Pereira? Tô, 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 tô. Caiu? Caiu direto, caiu direto. Vou pegar esse bagulho grande aqui. Tá me curando ali dentro da casa. Tô tirando aqui, tô tirando aqui. Deixa eu recuar um pouquinho aqui pra pegar o negativo. Sem escudo. Carregando. São dois, hein? Deu bem um. Boa, time. Aqui tem um barulhinho estranho, tá vendo? Tipo uma... Ah, é o Lobo. É Lobo isso? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eita! Tomei um porradão por trás. É um Lobo. É um Lobo, né não? Não sei. É, é. Tem um Lobo contigo, tem um Lobo pra gente ir. O maluco esquivou de tudo, mano. E só não sei como esse cara não morreu, né bicho. A gente bateu pra caralho nele. Opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tira aqui. Peguei uma caçada só pra gente ter intel. O cara tá atrás da gente, hein. Esse maluco tá atrás da gente, hein. A gente tá tretando aqui, gente. Eu tô procurando vocês, eu não acho vocês. Caralho. Porra, o Lobo, maldito milagre! Oi. Poxa, caralho, eu não... Eu não ajudei em nada. Nada nesse combate, mano. Eita, porra, nas costas, nas costas. Tomei nas costas. Cadê os caras? Cadê, 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 cadê? Nessa direção ali, né? Porra, eu tô sem vida, meu irmão. Não tem como. Eu ia entrar nessa treta agora. O cara tá dando... Flanqueando pela esquerda aqui. Tá chegando você, Didi. Abre a minha esquerda pra você, né? Tô de olho aqui, tô de olho pra você. É, tá aqui com mal. Se o cara brotasse, avisa. Tipo, ele tá... Ele vai vir, né? A questão é quando ele vai chegar. Recur que a gente dá um cover aí. Roubei um. Boa. Colamos o outro. Boa, time. O da esquerda já caiu? Pegaram ali, né? Alguém tem spray aí? Alguma coisa? Não. Eu tenho um kitzinho. Eu tenho um bandagem. Ah, lá em cima, lá em cima. Vou decolar lá no outro lado do rio, então. Eu tenho um kit médico aqui. Grande. Eu tenho aqui, ó. Tô subindo pra pegar o cara. Que tá se furando. Sem visual, né? O cara tá vindo, o cara tá vindo. Quem tá vindo? O cara tá aqui por cima. Tá vindo de Homem-Aranha. Tá vindo de Homem-Aranha. Tinha. Tá, tá. Dei mais de 60 de dano nesse caso. Tá na vida. Tá na vida. Continuou que tá na vida. Foi. Boa. Cai. Ah, que merda. Foi burro. Burro. Eu tô marcando pra ver se o amigo dele vai levantar ele, hein? Se o amigo tiver ele a tarde levantou. Pera aí, irmão. Pera aí, irmão. Ilumina a esquerda aqui pra você ajuda. Nessa direção. Fora a mão. 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 Tá pulando aqui, ó. Passou. Isso. Jimmy, levanta. Me levanta agora, Jimmy. Vem, 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 vem. O cara tá na vida. O cara tá na vida. Aí são vocês e mais dois, hein? Pô, tô com uma arma merda. Por que que tá melhorzinho? Sacou! O Pereira tá botado. Mal, mal, mal. Não, tô aqui, velho. Ah, tu tá com o kit médico aí, né? Tu tá com os três. Ah, tinha um cara aqui embaixo, eu não sabia. Cadê? Cadê? Tem um cara lá em cima e um cara lá embaixo. Caiu. Volta um rei. Caiu já. Subi pela esquerda aqui, mó. Subi pela direita, então. Tô com ti o Didi. Zero balas de rifle. Ele tava no telhado. Tá fechando, tá fechando, hein? Mas a gente tá... Não, a gente tá fora. Ah, não, tá não. Vai pra cima. Vai um pouquinho mais pra frente. De que? Você precisa. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Não, pode ir, relaxa. Ele tá passando aqui, tá aqui, mó. Acertei ele já. Vamos lá. Uuuuh. 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 Pokémon Zona tem, mó. Pô, mas tem três só? Que lixo. Pô, dei mais de mil de dano e matei três só. Caralho. Já fiz 28 kills numa partida. E aí, chat? Quem de vocês já conseguiu fazer 28 kills numa partida? Sem prova. Hein?